Ele vem da baia, ela vem de roana Ele vem da baia, ela vem de roana Ela chega pequenininha Essa amiga badeia, badeia, badeia É de noite, semana Fica no ar, cabara, até coxar, vantar Fica no ar, cabara, até coxar, vantar Ela chega pequenininha Essa amiga badeia, badeia, badeia É de noite, semana Aluayuma, aluayuma Aluayuma, aluayuma Ele vem da baia, ela vem de roana Ele vem da baia, ela vem de roana Ele dança a lambada Ela baila, ela mame Ela baila, ela baila, ela baila Ela baila, ela mame De canoá quebrada, até coxar, vantar De canoá quebrada, até coxar, vantar Ela chega de dia Essa negra badeia, badeia, badeia Lua de suma Aluayuma 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 A noite A noite A boca do dia Quem te ensinou seu Eu tanto sabia A noite Aluayuma Atrevia Aluayuma Seis Aluayuma Orbella Aluayuma Aluayuna Aluayuma Aluayuma Aluayuna Amém do dedo, a boca do dia, quem te ensina seu mundo adoraria A noite e a dor, e a alegria, e até hoje não encontrei meu dia Evolução sensual, é dia de carnaval, transa de negra do mal, é como eu queria Evolução sensual, é dia de carnaval, transa de negra do mal, viva a Bahia Mas na sua cara, o gelo de cintura, mas na sua cara, o gelo de cintura que menina é essa É a ruma da alçura, sempre faz cervejela, que é o corpo, o gelo de cintura, mas na sua cara Todo mundo quer saber o nome dessa sanguínea, mas na sua cara, o gelo de cintura que menina é essa É a ruma da alçura, sempre faz cervejela, que é o corpo, o gelo de cintura, mas na sua cara Todo mundo quer saber o nome dessa menina na prazo de água correr Varia Catolina, oi, oi, oi É Maria Catolina, oi, oi É Maria Catolina, oi Tchaco, eu to em cima, to embaixo, chaco da frente, chaco da zoela vai pra frente, vai pra trás, chaco da zoela vai pra frente, vai pra trás Gabi o pedrão, tá na casa da dona Maria Gabi o pedrão, tá na casa da dona Maria O feijão dela é gostoso, mas quem se pia, pitou na barriga O feijão dela é gostoso, mas quem se pia, pitou na barriga A menina da ladeira, tem cara de dona, tem mania de querer Ser vaidosa, ela vai dançando um pouquinho, pra chamar a atenção Do seu jeito a ser, e quem tem mal o coração Cusilito malu, eu não é bem casa, mas quem tem mania de querer Ser vaidosa, pega pra capar, pega pra capar Acorda, 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 acorda Cabelo temer, cabelo temer, cabelo temer . 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 E aí, diabo? E aí, diabo? Abraça! Como é que tansa? É... 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 . . . Bupa alegria, esmerita? Ok, vamosatar. Eu só chamo Eu sou de Um, dois, три 1, 2, 3